Música O programa de hoje é especial sobre a 18ª Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu. Muitas finalizações e entrevista com o mestre Hilton Leão e o árbitro faixa preta de Jiu-Jitsu Pascoal Monteiro. Esses e outros destaques você acompanha no território Tupiniquim que está começando agora. Música Música Salve, salve aficionados! Música 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 É uma honra receber mais uma vez aqui no território o mestre dos mestres, mestre Hilton Leão, presidente da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu e da equipe Leão Dourado. Mestre, conta para a gente quantos participantes e quantas equipes se inscreveram este ano? Olha, na verdade as equipes eu não sei de cor aqui, só posso perguntar, mas daqui a pouquinho a minha filha me fala ali. Música Mas tivemos uma baixa de praticamente 60% dos atletas que normalmente vem disputar este evento com a Copa Leão Dourado, que é já famosa e todo mundo procura realmente. Essa é a 18ª etapa, essa é a 18ª etapa, atingimos a 500 atletas, passou de 500 e pouco, mas normalmente ela vai a 1.200, 1.300 atletas. Essa é a primeira competição da Liga no ano. Conta para a gente como que está o calendário, vem muitos eventos por aí? Temos ainda mais 5 eventos este ano só de competição, fora ainda de seminário e ainda curso de arbitragem pela Liga Brasileira e a Internacional Brasileira no Jiu-Jitsu Federation e também curso de faixa preta e de graus. Essa competição vale vaga para o Mundial da CBJJ de 2015, como que faz para conquistar essa vaga? Tem que ser campeão vício ou terceiro lugar, os dois terceiros aí estão com vaga já para o Mundial lá da Jiu-Jitsu. Muito obrigado, mestre Hilton Leão. E o pessoal que quer conseguir vaga na CBJJ de 2015 tem que treinar muito primeiro e passar pelos duros combates da Leão Dourado. Olha, Guilherme, eu gosto muito de acompanhar de perto esses eventos de Jiu-Jitsu, porque a gente pode analisar o nível do pessoal que está disputando e um aprendizado muito bom também. Agora, quem está lá dentro disputando tem que ter o conhecimento da regra, né? Porque não adianta nada você ir para um campeonato de Jiu-Jitsu e não souber das regras, né? Por isso o território do Piniquim, lá na Copa Leão Dourado, fez uma entrevista com o professor, faixa preta de Jiu-Jitsu e árbitro da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, o Pascoal Monteiro, onde ele vai falar para a gente sobre as regras do Jiu-Jitsu e as posições, quantos pontos valem, quantos pontos não valem, né? Quantos pontos você perde tomando alguma posição, tomando alguma queda, por exemplo. E o Pascoal Monteiro fala isso tudo para a gente, o que um faixa preta pode fazer, o que um faixa branca pode fazer, o que ele não pode fazer, porque é diferente a regra. Verdade. Um faixa branca tem algumas coisas que ele não pode fazer, assim como faixa preta já pode fazer praticamente tudo dentro da regra do Jiu-Jitsu. Então, o Pascoal Monteiro vai falar para a gente o que é o Jiu-Jitsu e como são as regras do Jiu-Jitsu. É isso aí, então, Guilherme. Vamos acompanhar a reportagem com a nossa Karina Zocrato, a Ruivinha, repórter do território do Piniquim, com o Pascoal Monteiro. Vamos lá. Para se ganhar ponto no campeonato de Jiu-Jitsu, a gente já começa com a luta em pé, então, o primeiro princípio, tentar levar o adversário para o chão. Então, se você dá uma queda e estabiliza a queda, você ganha aí dois pontos por essa queda. Desde que, é uma coisa que já tem pouco tempo, mas já é um tempo que a galera já está acostumada já, que é essa nova regra de ter que estabilizar a queda. Antigamente, não precisava. Então, deu a queda, estabilizou, dois pontos. Além da queda, outras posições que valem dois pontos é a raspagem e o joelho na barriga. Então, quando se coloca o joelho na barriga corretamente, o atleta ganha dois pontos. E, quando faz a raspagem, tem que ter guarda. Se não existir guarda, não existe raspagem. Então, se o atleta meia guarda, guarda-aranha, 50-50, não interessa a guarda. Se ele raspar ali e estabilizar a posição, ele também faz dois pontos. Fora isso, tem três pontos, só existe três pontos. Quando é passagem de guarda, quando o atleta passa do raio de ação das pernas do seu adversário, estabiliza a posição, ele ganha três pontos pela passagem de guarda. E aí, vem os quatro pontos que é feito com a montada, as montadas clássicas e a pegada pelas costas, quando o adversário põe aquele ganchinho na virilha e trava o adversário ali pelas costas. Esses são os pontos. Depois disso, tem as vantagens. As vantagens no jiu-jitsu, a gente pode dizer que elas são quando o adversário, quando o atleta, ele chega no quase, o famoso quase. Seria no futebol, a bola na trave é quase gol. Então, vantagem. Por exemplo, o atleta A deu um armelote no atleta B, que é a chave de braço tradicional. Aquela chave está explícita, o braço está esticado, mas o outro atleta defendeu, vantagem para aquele que aplicou o golpe. A vantagem nunca vira ponto, ela é só critério de desempates. E aí, vem as punições. As punições são relativas. Desde faltas simples, que são aquelas de segurar por dentro da manga do oponente, segurar na barra da calça, por dentro. Essas faltas cotidianas, que não podem, passíveis de punição. E aquelas de amarração de luta. Essas são as que mais se preocupam. Por quê? Uma vez que você está amarrando a luta, você é advertido pelo árbitro, e aí vem a sequência de punição. Aí vai tomando, tomou a primeira verbal, a segunda, dá uma vantagem para o outro atleta. A terceira, o outro atleta recebe dois pontos. E a partir daí, você está na mão do árbitro. Ou seja, se você errar de novo, cometer outra inflação, o árbitro pode desclassificar da luta, e você acaba perdendo a luta por desclassificação. É basicamente isso. É uma regra muito complexa, mas você lê um pouquinho lá no site da CBJJ, no site da Liga, é fácil de aprender. E, claro, treinando com os professores, auxiliando e dando as dicas, fica fácil de entender a regra. O conselho para todos os atletas é esse. Não venha competir sem saber a regra. Por quê? A regra é seu principal instrumento para fazer um bom trabalho lá dentro. Não adianta lutar bem se você não sabe a regra. Porque, às vezes, você está na situação em que, se você soubesse a regra, você não arriscaria tanto na sua luta, ou se colocaria mais disponível para a luta. Então, isso vai te ajudar muito sabendo a regra. A gente sabe que os combates são separados por faixa, peso e idade. Conta para a gente. Tem algum golpe proibido em cada categoria? Cada categoria tem suas regras que não são permitidas. Então, vai começar desde as crianças, por exemplo, não podem dar triângulo puxando a cabeça, nenhum tipo cervical, não pode dar chave de pé. Aí vai tendo uma série de regras que, de acordo com a graduação, esses golpes, digamos assim, essas técnicas proibidas, quanto maior a graduação, elas vão diminuindo. Então, é o contrário, né? Se você é faixa branca e é criança, maior é o número de coisas que não valem. Vai crescendo na graduação e na idade também, menos coisas para te atrapalhar em termos de técnico. Por exemplo, marrom e preto, a regra é igualzinha. O que não vale para uma faixa preta, também não vale para o marrom. E é basicamente o quê? Chave que torce o joelho, o famoso bate-staca, isso não vale para categoria nenhuma, cervical não vale para ninguém também. Então, são algumas, são comuns de todas, outras não. Se não vale para marrom e preto, não vale para ninguém. Então, aí o legal de saber dos pretos e de marrom é que não vale para ninguém. E aí você tem que saber o restinho, que é de acordo com a idade, muda algumas especificações justamente para preservar o atleta. Para que, por exemplo, uma criança não venha sofrer uma lesão e não fique traumatizada com o esporte. Porque imagina a pessoa que está chegando agora no esporte, uma criança, e de repente ela toma a chave de braço. E é bom frisar isso. Os atos, eles são treinados para interromper a luta justamente naquele momento, sem que deixar com que o outro, o atleta, muitas das vezes, desista. Porque é uma criança. Então, está na chave de braço. O ato não é obrigado a esperar chegar ao extremo. Ele tem que parar aquela luta, porque se acontece uma fatalidade e aquela criança quebra o braço, além de traumatizar a criança, pode ser que a gente tire essa criança do esporte. Nunca mais ela vai querer lutar jiu-jitsu, porque ela quebrou o braço logo na primeira competição. Então, é bom que as pessoas entendam a regra justamente para quê? Para que você não fique cobrando do ato aquilo que não deve ser cobrado. O ato, a função dele é gerenciar a luta e fazer com que o show fique por conta dos atletas. Ele tem que ficar o mais discreto possível. Ele faz com o príncipe a regra. O atleta luta. Então, essa é a diferença. E o mais legal também é dizer que a maioria dos atos, é só observar, a partir dos 16 anos para cima, que são as faixas azuis, os atos já começam a deixar a luta ser mais até o extremo. Ele tem a autoridade de poder parar se caso aconteça um golpe que ele acha que vai machucar? Tem. Mas a maioria dos atos não para. Por quê? Já se tratam de pessoas com capacidades de saber a hora certa de desistir ou não da luta. Então, não justifica um atleta de 16 anos, faixa azul, que tem seus patrocínios, tem aí dedicação de treino, um monte de coisas em torno da competição, um ato chegar e decidir por ele. Mesmo tendo essa autoridade, está escrito isso na regra, o ato pode interromper a luta a hora que ele quiser, que ele entender que isso pode lesionar o atleta. Mas a maioria dos atos não vai fazer isso. Por quê? Porque é igual a gente briga aí, né, usando o exemplo da vida cotidiana. A gente está tentando reduzir a maioridade penal. Falando que uma pessoa de 16 anos sabe o que é certo e errado. A mesma coisa dentro do jiu-jitsu. Um atleta de 16 anos, ele já tem a noção de onde vai quebrar o braço, de onde ele vai apagar ou não. Aí a responsabilidade é dele. Então o ato, ele conduz a luta, mas para evitar o estresse, de depois tomar a decisão e o atleta falar, não, eu ia sair. Então a gente deixa essa luta correr mais e aí às vezes acontece a fatalidade. Mas as pessoas precisam tomar cuidado e entender que o atleta também é responsável por isso. Acho que a principal situação de um atleta hoje, ele tem a humildade e reconhecer também quando ele é derrotado, né. Quando ele vence, parabéns, mérito, tudo de bom, é isso aí. E quando viu que não dá, é melhor preservar a integridade física e continuar competindo em outros eventos do que perder o campeonato. E aí 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 Eu trouxe poucos atletas aí, porque acabou de ter um campeonato, aí os caras lutaram, trouxe um marrom, mas um marrom muito duro, que tem quase certeza vai ser campeão aí no absoluto, que é o Daniel, e tem um faixa azul, mas isso aí, estão aqui prestigiando aí a Copa Leão Dourado. Bom, a nossa expectativa é muito boa para essa Copa Leão Dourado, que hoje nós estamos fazendo um trabalho com a filial da Mamute Team, e estamos aqui com dois atletas, e está só em crescimento, né, então, poxa, vamos que vamos, hoje são dois atletas, num futuro bem próximo, vão ser vários para fortalecer o nosso time aí. Pois é, hoje eu não trouxe ninguém nesse evento, na Copa Leão Dourado, todo ano eu trago uma turminha bacana, estou gostando, que eu estou vendo, o nível técnico, evoluiu bastante, a próxima etapa, com certeza, que a Leão Dourado, que a Liga fizer, eu estarei participando, eu como lutador também, e minha equipe, o nível técnico está muito bom, estou gostando, eu estou vendo. e agora, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal